Seis projetos foram aprovados na primeira sessão do ano, todos por unanimidade. Entre eles, está a proposta apresentada pelo vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a Prefeitura a afirmar parcerias para implantação de paisagismo e jardins verticais nos viadutos da cidade. O objetivo é criar espaços verdes para reduzir ilhas de calor e a poluição, além de melhorias estéticas. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Robertinho da Padaria, a matéria institui uma política municipal de proteção dos direitos à intimidade e privacidade para usuários de plataformas de hospedagem. De acordo com a proposta, será proibido manter câmeras de vídeo e dispositivos de escuta nas áreas privativas, como quartos e banheiros. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Marcão da Academia, que declara de utilidade pública municipal a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Anjos de Angola. As outras matérias aprovadas foram para concessões de honrarias. Já no grande expediente, o vereador Dr. José Cláudio falou sobre os casos de dengue na cidade e também sobre o acúmulo de lixo nas regiões leste e norte. Outros temas apresentados pelo vereador foram as obras de recapiamento nas ruas da cidade e o parcelamento da dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Ainda durante a sessão, o vereador Marcelo Garcia comunicou o ingresso ao PRD. Com isso, o parlamentar atuará como líder da legenda na Câmara. Ainda ficou decidido pelos parlamentares, por meio de um requerimento, adiantamento do horário da sessão da próxima quinta, que passou para nove e meia da manhã. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube.